A partir desta semana, os testes de covid para pacientes com síndromes gripais serão feitos nas unidades básicas de saúde de Rio Preto sem a necessidade de consulta médica, presencial ou por telemedicina. A decisão da Secretaria Municipal de Saúde tem o objetivo de agilizar o atendimento e o cumprimento das consultas que já estavam agendadas. A Secretaria reforça a recomendação para o uso de máscaras no transporte público em locais com aglomeração. Nas farmácias, unidades de saúde, clínicas médicas e hospitais, o uso da máscara continua obrigatório. Nesta quinta-feira, dia 1º, a Secretaria de Saúde vai divulgar um boletim com o número de novos casos de covid e, depois disso, serão avaliadas possíveis mudanças nas regras para evitar a transmissão do vírus. Mais informações sobre a situação da covid em Rio Preto durante a nossa programação aqui na TV Câmara, o canal do Legislativo.